o bingo o canal orion mc vamos lá link vai estar aí na descrição bt de doce e o chagira que era no caso é o que tem o stand da explosão é o que é isso eu tô sempre no meu lugar não mexe comigo veja bem no meu olhar como eu sou tranquilo afastado de todos antissocial não quero que cê me entenda eu sou um cara normal eu sou Yoshi Gakira com 33 anos de idade vivo a vida tranquila no nordeste dessa cidade lutar com o inimigo isso não me faz bem mas se for pra eu lutar eu não perco para ninguém mas as mãos dela me encantaram que eu não soube o que fazer Diferentemente esse é meu feitiço única coisa que me gera prazer ninguém pode entender a real força em mim se manifesta através de uma flecha killer queen meu stand desenvolvido e no fim qualquer prova eu elimino seu corpo vai desfazer mas a sua mão vou tomar há 15 anos me escondo e ninguém vai ver a bolsa sabe que cê não me entende não adianta me enfrentar frente o poder do meu stand vira bomba com sua mão eu vou ficar utilizo pros meus gozos e pra mim facilmente eu consigo trocar de rosto vira bomba sabe que você não me entende não adianta me enfrentar frente o poder do meu stand de liquid ninguém pode me parar Yosikak 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 Yosikakira não vai revelar pros seus amigos a pessoa que eu sou por descobrir meu segredo sua vida explode e acabou por mais que você tente fugir você tá na minha mira Pois ninguém nunca vai saber quem é Yoshika Essa é minha segunda bomba Não adianta me investigar Vai explodir, esse é seu fim Mesmo que eu seja exposto Usando a cinderela eu consigo trocar de roupa Matendo uma nova vida e uma nova família Isso não faz que eu mude a minha rotina Mata a mulher é como um adereço Mas o moleque descobriu e esse foi meu grande Vai ter dança, essa é minha terceira bomba Até o tempo eu posso explodir Quantas vezes vai retornar? Não pode me revelar Pode tentar e tentar, vocês vão explodir Vira a bomba Só me quiser não me entende Não adianta me sentar frente ao poder do meu stand Vira a bomba Com que não há mais pessoalmente, velho Ele explodiu tudo Ah, exploda até o tempo Se quiser O outro congela tudo O outro congela até o tempo Sabe que você não me entende Todinha pra me enfrentar frente ao poder do meu stand Ninguém pode me parar E aí fica aquela coisa Ele é um psicopata Basicamente Né? Né? De Júlio Desar De ventrinais O pessoal gosta bastante Eu queria entender o porquê Deus Vocês gostam desse personagem Sério Na moral Parece que quanto pior o personagem Mais vocês gostam Que isso Vai Né? Se bem que Né? Tem aquela coisa De Não Mas a história dele E tal Acho que Mano Enfim Mas eu gostei O cara cantou muito bem O Orion MC Né? Ele tá trazendo aí Recentemente Vários raps De Júlio Bizarre de Venture E Tô gostando bastante De estar trazendo todos aqui pra vocês Eu tô Gostando Dessa fase Que o pessoal Dos raps Tão trazendo Não só do raps Mas da música Em si Sobre os personagens de Júlio Que tão começando a dar um destaque a mais E aí Dar aquela Raipada boa Vocês gostaram? Deixando os comentários O link vai estar aí na descrição Vão lá E se você ainda não é inscrito Se inscreve Que ajuda muito Eu vou continuar trazendo vídeo Pra vocês aí Beleza? Tô ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Tchau